O fragmento é esse, o CERF propõe. No primeiro parágrafo, o pronome relativo que exerce, nas duas primeiras ocorrências, a função de complemento verbal. E na terceira, a de sujeito da oração em que se insere. Quando o que for pronome relativo, ele equivale às expressões o qual e seus derivados. E exerce função sintática. Aquela função que o substantivo que ele retoma exerceria na nova oração. Então dá uma olhadinha aqui. A atividade policial pode ser verificada em quase todas as organizações políticas que conhecemos. Quem que conhece as organizações políticas? Nós. Então esse que realmente vem, retoma organizações políticas, equivale à expressão as quais, e exerce a função do complemento objeto direto do verbo conhecer. Pois temos o que? Verbo transitivo direto. Então esse que sim, retomando organizações, é objeto direto, complemento. Nós temos o que? Verbo transitivo direto de novo. Esse que está aqui para retomar a ideia. Agora ele equivale à expressão a qual. E trabalha para o verbo que é transitivo direto. E esse que? Retomando a ideia, é como se eu dissesse, nós temos a ideia, objeto direto, perfeito, aqui está tudo certo. Agora vamos para a última. O que temos hoje é produto de fatores estruturais e organizacionais que moldaram o seu processo histórico. Esse que vem, retoma, processo, é fatores estruturais, equivale à expressão os quais, e nesta frase ocupa o papel do próprio sujeito do verbo moldar. Querendo dizer, os fatores moldaram o seu processo. Então agora sim, a função é de sujeito. Perfeito o item do CESP. Gostou? Curta e marque um amigo que precisa saber.